Há segredos escondidos sob cada sorriso e cada gesto de amor. E nosso protagonista de hoje sabia disso melhor do que ninguém. Após a morte de sua esposa e a solidão que a seguiu, ele achou o conforto nos braços de Eleanor, uma mulher jovem e cativante. Mas a doce fachada escondia um caráter sombrio, e nosso protagonista estava prestes a descobrir que, às vezes, o amor pode ser a maior ilusão de todas. Minha esposa está se divorciando de mim. Por quê? Bem, ela está tentando me passar a perna. Um grande golpe. Ela acha que vai conseguir uma grande quantia de dinheiro. Mas há um segredo que eu ainda não contei a ela. Ah, as pessoas podem ser muito engraçadas às vezes, pois iriam a qualquer extremo para usar você e te machucar. E quando você faz o mesmo com elas, de repente você se torna um vilão. Eu tenho 51 anos, e isso é sobre minha segunda esposa, Eleanor, de 38 anos. Estamos juntos há mais de 3 anos. Perdi minha primeira esposa em um acidente de carro há 10 anos, quando minha filha tinha 12 anos de idade. Tenho sido solteiro desde então, e então, 3 anos atrás, conheci Eleanor em um bar. Minha filha completou 18 anos naquele ano e se mudou para a faculdade em Manhattan. Foi uma fase muito solitária da minha vida, e eu costumava ir ao bar quase todos os dias depois do trabalho. Quando perdi minha primeira esposa, foi de fato uma fase muito difícil da minha vida. Mas tive que rapidamente me reerguer por causa da minha filha. Eu tinha que ser forte por ela. Nós dois éramos o suporte um do outro. Portanto, quando ela partiu para a faculdade, minha vida ficou vazia e comecei a beber regularmente e ficar no bar até a meia-noite para matar o tédio. Eleanor era bartender daquele lugar, e como eu era um cliente frequente e provavelmente o único que ficava lá até meia-noite todas as noites, a maioria dos funcionários me conhecia. Depois de uma semana mais ou menos, Eleanor se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Foi assim que nos tornamos amigos e começamos a namorar. Ela era bem mais jovem que eu, então eu não tinha certeza antes de levar isso para o próximo nível. Mas ela tomou a iniciativa e me chamou para sair. Foi uma boa distração para mim para combater minha solidão, mas eu nunca pensei em ter um relacionamento de longo prazo com ela. Apenas porque ela é 11 anos mais nova que eu. Mas ela era bem madura para a idade dela. Ela era mãe solteira de um filho de 2 anos. Seu namorado a abandonou quando ela estava grávida, então, ela tem criado o filho sozinha. Nós nos conectamos por causa das nossas histórias tristes, e foi quando as coisas começaram a ficar sérias entre nós. Eu contei para minha filha sobre isso e ela meio que me apoiou para levar isso adiante. Ela sabia o quanto eu estava solitário quando ela se mudou, e ela queria o melhor para mim. Então, depois de um ano namorando, nós nos casamos em uma cerimônia fechada anteriormente. Não tínhamos membros da família além do filho dela e da irmã dela. Ambos foram abandonados pelos pais quando eram crianças pequenas, e foram criados em um orfanato até se mudarem para ganhar a vida por conta própria. É verdade que a solidão nos torna vulneráveis, e é isso que está acontecendo comigo. Quero dizer, eu estava muito vulnerável na época, então nunca pensei em nada e apenas segui o fluxo de me apaixonar por Eleanor. Durante o primeiro ano de nosso casamento foi ótimo. Estávamos felizes e apaixonados e íamos em viagens e festas. O filho dela era um pequeno monstrinho andando pela casa. Isso me fez lembrar do tempo em que minha filha tinha a idade dele e costumava correr pela casa. Eu amava o filho dela como se fosse meu. Eu o amava. Eleanor logo deixou o emprego porque queria dedicar tempo integral ao filho, a quem ela vinha negligenciando todos esses anos por causa de sua carreira. Eu não me importei dela deixar o campo de trabalho porque eu estava ganhando bem. Tem uma empresa imobiliária, que é meio que um negócio da família porque meu pai começou, e depois de se aposentar eu simplesmente assumi. Foi durante o meu ano escolar de casamento quando minha filha me visitou no Natal, que ela me pediu para ter cuidado com os gastos em Eleanor. Até então, eu achava que estava provendo para ela e satisfazendo todas as suas demandas porque queria mantê-la feliz. Eu costumava tratar minha primeira esposa de maneira semelhante, mas ela era uma mulher simples, não tinha gosto por itens caros. Mas Eleanor, veja, Eleanor era uma fashionista e ela tinha um gosto por roupas e acessórios caros. Talvez tenha sido quando minha filha olhou de um ponto de vista neutro, que sentiu algo. É por isso que você não deve se sentir inferior em um relacionamento, senão você acabaria seguindo seu parceiro como um cachorrinho. No meu caso, eu sentia que ela era muito mais jovem e bonita para ser casada comigo, por isso, eu a mimei ao extremo. Foi aí que eu errei. Depois que minha filha me alertou sobre os gastos excessivos, eu mantive o controle sobre o cumprimento das demandas de Eleanor, e isso não foi bem recebido por ela. Ela fez as contas e concluiu que minha filha a tinha instigado contra ela. O problema foi que, logo após nosso casamento, quando Eleanor deixou o emprego dela, ela me pediu se poderíamos ter uma conta conjunta. O motivo era que ela não queria me pedir dinheiro toda vez que precisasse, e eu não podia dar meus cartões a ela para vê-la gastar. Então, uma conta conjunta parecia ser uma ideia melhor. Embora eu fosse o único a colocar dinheiro nela, porque ela não estava ganhando. Era uma conta conjunta, então, ambos tínhamos acesso a ela. Então, quando minha filha me esquentou, eu diminuía a quantia que costumava depositar na conta. A conta era mais como um caixa de recarga. Eu costumava enchê-la com o meu dinheiro e ela costumava esvaziá-la. E nos primeiros dias, ela era grata por tudo o que eu fazia por ela. Assim que comecei a levar as coisas a sério com ela, fiz com que o filho dela fosse transferido de uma escola comunitária, para uma das melhores escolas da cidade, onde minha filha costumava estudar. Ela me agradeceu muito naquele dia, e mesmo quando eu levava para almoçar e jantar em lugares chiques, ela costumava sentir gratidão por nós. Mas eventualmente, depois do nosso casamento, ela começou a se sentir no direito de tudo, como se tivesse conquistado. Agora, tudo isso foi se acumulando e me incomodando. As coisas começaram a ficar feias depois do nosso segundo aniversário. As expectativas de Eleanor estavam aumentando dia após dia. Ela queria que todas fossem cumpridas imediatamente. Foi quando comecei a puxar as rédeas. Eu disse a ela que seus gastos estavam fora de controle desnecessários, então ela precisava controlá-los. Ela ficou na defensiva e começou a mostrar suas verdadeiras cores. Ela se afastou cada vez mais de mim, e mal nos víamos porque quando eu voltava do trabalho, ela estava fora festejando com amigas, deixando o filho de 5 anos em casa ou na casa da irmã dela. E eu só passava tempo com o filho dela. A pobre alma não tinha culpa. Eu estava nesta fase da minha vida onde não queria nenhum drama, então a deixei fazer o que quisesse. Eu apenas reduzi o dinheiro que costumava depositar na conta. E isso a deixou muito furiosa ponto ela precisava de tudo, menos dinheiro. Quando reduzi o dinheiro que depositava na conta conjunta, ela começou a exigir tudo de uma vez. Foi difícil para mim dizer não na cara dela, então dei a ela algumas vezes o dinheiro, mas quando aumentou, parei. Ela ficou extremamente violenta neste ponto e disse que eu estava pressionando seus botões, e forçando-a a fazer algo que ela não queria. Então eu perguntei a ela o que era. Ela me disse que logo eu saberia se continuasse sendo tão mesquinho. Ela continuou dizendo, e cito, Deixe-me deixar isso claro. Você não está me fazendo um favor me sustentando. Você sabe que você não merece uma esposa jovem e bonita como eu, e ainda assim, você me tem. Fique feliz com isso e me deixe fazer o que me faz feliz. Ela saiu de casa furiosa e foi para algum lugar, e não voltou para casa naquela noite. E nem me dei ao trabalho de verificar. No dia seguinte, ela voltou para casa, mas ambos continuamos mantendo distância. Enquanto tudo isso ainda acontecia, Um dia, cheguei em casa cedo e a encontrei dormindo com outro homem. Era um amigo dela, alguém que costumava estar no mesmo orfanato que ela. Senti como se ela nem estivesse tentando se esconder. Quando entrei em casa, o homem saiu do meu quarto com a camisa abotoada e olhou para mim para todos os lados. E aconteceu tão repentinamente que nem tive tempo para reagir. Quando a realidade me atingiu, ele já tinha ido embora. Além disso, eu não sou uma pessoa violenta que reage exageradamente a algo rapidamente. Quando penso de volta, acho que sempre soube que isso ia acontecer. Portanto, quando vi aquele homem saindo do meu quarto, nem achei surpreendente. Então, quando entrei no meu quarto, ela estava se vestindo. Foi isso. Ainda assim, não levantei a voz. Apenas perguntei a ela se ela estava me traindo, e ela disse que sim. Senti que ela queria me provocar antes e evitei cair em seu plano, então calmamente pedi a ela que saísse de casa. Ela não ficou chocada, e nem resistiu, provavelmente estava preparada para isso, ou talvez tivesse planejado, ou não sei. Ela começou a arrumar nossas coisas. Percebi que o filho dela não estava em casa e nem mesmo perguntei a ela. Ela saiu de casa, levando algumas de suas coisas, e uma semana depois ela voltou. Enquanto eu estava em casa, a vi, mas ignorei. E ela me entregou os papéis do divórcio. Ela disse que eu estava sufocando e controlando, e que ela precisava ser livre. O divórcio realmente foi uma surpresa. Se alguém que vive às suas custas quer o divórcio, significa que eles estão planejando algo grande. Então senti que era pensão alimentícia, e virei as páginas até encontrar a parte onde estava mencionado. Lá estava. Meio milhão de dólares do fundo fiduciário dos meus pais, é o que ela está exigindo. Veja, eu sou de uma família bastante abastada. Meus pais tinham alguns milhões no fundo fiduciário, e como eu era filho único dos meus pais, ela presumiu que eu teria o dinheiro. Uma vez, estava falando com o comitê do fundo fiduciário sobre algo e ela ouviu. Ela casualmente perguntou sobre isso e eu não neguei nada e contei tudo para ela. Foi durante os primeiros dias do nosso casamento, e ao ver ela exigindo meio milhão do fundo fiduciário, literalmente rir na cara dela porque ela não sabia nada sobre aquele fundo fiduciário. Comecei a rir muito e disse que ela era engraçada por pensar que receberia o dinheiro do fundo fiduciário. Ela mordeu os lábios e disse que faria de tudo para conseguir aquele dinheiro, porque aparentemente aquele dinheiro agora era dela. Sim, exatamente. Isso aconteceu há três dias, e falei com o meu advogado hoje e contei tudo a ele. Ele me deu algumas dicas para refletir antes de tomar uma decisão. Uma delas é pagar pela educação do seu filho. Não importa o quanto eu odeio aquela mulher, não quero que o filho dela sofra. Estou pensando em assumir a responsabilidade pela educação do filho dela, mas vamos ver como as coisas se desenrolam. Vou fazer uma atualização assim que conseguir avançar com o processo de divórcio. A atualização 1 Então, os últimos meses têm sido agitados, pessoal. Tive que deixar tudo se resolver. Ainda não assinei os papéis do divórcio, e Eleanor acha que está em vantagem, ela acha que eu a quero de volta. Por isso, estou atrasando o processo, mas ela não sabe de nada. O fundo fiduciário não me pertence, meus pais o deixaram no nome da minha filha, e eu concordei com isso. E a renda gerada pelo meu negócio é suficiente para manter minhas despesas, mas Eleanor não sabia disso. O advogado dela nos procurou para um acordo extrajudicial. Ele disse que não há necessidade de uma longa batalha judicial. Se eu concordasse em ceder as demandas dela e terminar o divórcio, eu estaria pronto. Ele disse que, como não consigo sustentar o estilo de vida dela, é melhor que ela, leve o que é dela, e siga em frente. Sério? O que é dela? Ela não tem nada. Ela não merece nada. Não discuti, apenas disse que queríamos levar o caso ao tribunal porque não concordamos com os termos dela. Não estou estourando sua bolha e não contei a ela sobre o dinheiro do fundo fiduciário pertencente à minha filha. Deixei-a viver em sua pequena vida delirante. Enquanto isso, ela estava fazendo o possível para me fazer sentir ciúmes. Ela postava fotos dela com o namorado quase todos os dias, em restaurantes chiques, bares, férias, você pode imaginar. Percebi que ela estava usando o dinheiro da conta conjunta para se divertir com o namorado perdedor dela. Eu estava depositando dinheiro naquela conta para o filho dela, mas ela escolheu o estilo de vida temporário e luxuoso dela em vez da educação do filho, e não sobrou muito dinheiro na conta naquele momento. Então a deixei usar tudo. Mesmo se eu a fechasse na época, metade do dinheiro teria ido para ela. Então não há sentido em fechá-la. Eu não queria dar a ela qualquer vantagem no meu próximo movimento, então mantive isso discreto e a deixei em paz. Quando o dinheiro acabou, ela esperava que fosse reabastecido no início do mês como de costume, mas eu não fiz isso. Deixei ela esperar e implorar, e ela me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava depositar o dinheiro para as taxas escolares do filho dela, e outras necessidades domésticas. Mas eu a ignorei. Ela ficou furiosa com minha ignorância, e disse que se vingaria por cada centavo que eu estava privando ela. Quando ela terminou de desabafar, fui ao banco e fechei a conta conjunta com base no divórcio em andamento. No momento em que ela recebeu a notificação do fechamento da conta, ela começou a me enviar mensagens com xingamentos e deixou vários recados no meu telefone. Eu salvei todos eles. Você entende o que eu ia fazer a respeito, certo? Na verdade, salvei algumas das fotos dela de biquíni com o namorado naquelas férias. No dia da nossa primeira audiência, ela teve a audácia de vir ao tribunal com um namorado viciado em drogas. Vou chegar a essa parte em um minuto. Quando a vi fora do tribunal, ela estava toda vestida com roupas de marca, se exibindo de uma maneira que parecia estar prestes a ganhar na loteria. Ela sorriu para mim como se estivesse prestes a levar tudo de mim. Quando vi sua fase maligna, senti pena do filho dela. Ela estava destruindo a vida dele, e pessoas como ela não deveriam ser autorizadas a dar a luz, porque são responsáveis por criar uma pessoa danificada e vazia. Quando os procedimentos judiciais começaram e meu advogado começou a defender meu caso, o rosto dela ficou pálido. Ela reagiu. Então, finalmente, quando meu advogado revelou que o fundo fiduciário tinha sido destinado à minha filha, que não era minha propriedade, e ela não poderia exigi-lo como pensão. Ela puxou o advogado de lado e eles voltaram com um novo conjunto de demandas. Eles pediram a casa e ações da minha empresa. E para decepção deles, a casa, assim como a empresa, pertencem ao fundo fiduciário. Que agora é da minha filha. Depois que minha esposa faleceu, meus pais me sentaram e me disseram que estavam transferindo o testamento para o nome da minha filha, apenas para proteger a propriedade no caso de algo assim acontecer. Meu pai me disse que eu poderia ser vulnerável e cair nas garras de mulheres que me perseguiriam apenas por dinheiro. Agora sinto que as profecias deles se tornaram verdadeiras. Quando me contaram sobre isso, ri deles e disse que nunca cairia em uma mulher assim, e que era inteligente. Bem, parece que eles estavam certos. Às vezes, você falha em reconhecer os impostores como Eleanor que se aproximam de você apenas pelo dinheiro. Não culpo ninguém além da minha vulnerabilidade, ou talvez da minha solidão, por não conseguir enxergar através da falsa massa de amor e compaixão dela quando ela não conseguia obter nada de mim. Ela exigiu pensão alimentícia para a criança, mas antes que meu advogado pudesse defender meu caso, o juiz rejeitou as alegações e pediu que apresentassem um novo conjunto de termos, porque, segundo a lei, você não pode fazer uma nova demanda na hora. O juiz disse que aquilo não era uma boutique onde ela poderia barganhar do jeito que quisesse. O tribunal foi encerrado e uma próxima data foi marcada. Depois de uma semana ou algo assim, recebemos os documentos com um novo conjunto de termos, uma mesada mensal de 5 mil dólares para ela, já que não estava trabalhando, e pensão alimentícia para o filho dela. Eu poderia ter concordado com a pensão alimentícia se ela não tivesse desperdiçado o dinheiro da conta conjunta para esfregar as fotos de férias na minha cara. Eu estava determinado a não concordar com nenhum dos termos dela, e meu advogado fez um bom trabalho preparando o meu caso. Eu e meu advogado cavamos todas as informações necessárias para deixá-la sem um centavo. A próxima data da audiência estava quase um mês à frente. Ela foi ao tribunal com o mesmo estilo de sempre, mas o brilho era menor em comparação com o da última vez. A tristeza de perder a oportunidade de pegar um centavo da minha propriedade tirou o brilho dela. Meu advogado me defendeu dos termos dela. A pensão alimentícia foi a mais fácil de eliminar, porque o menino não era meu filho. Eles ainda queriam por motivos morais, como padrasto. Mas meu advogado simplesmente argumentou que ela estava desperdiçando o dinheiro da conta conjunta em férias luxuosas, no lugar de usar para a educação do filho dela. Eu disse ao tribunal a mesma coisa como mencionei acima. Não me importava em proporcionar a educação da criança, mas ela apenas a usaria para seus próprios ganhos. Para sua reivindicação de 5 mil dólares por mês. Meu advogado apresentou todas as fotografias dela de férias com o namorado com o meu dinheiro, e em seguida, me apontando verbalmente em conversas e mensagens de voz por não lhe fornecer o suficiente. Nós alegamos um caso de a** verbal dela, e usamos isso para evitar a pensão mensal. Não foi tão fácil e tranquilo como parecia em uma única frase. Mas finalmente, o tribunal rejeitou todos os termos dela e concedeu o divórcio com base em a** verbal, tortura, e extorsão de dinheiro. O tribunal até nos perguntou se eu queria processá-la por essas alegações, mas eu não quis. Eu sei que ela não teria nada para pagar a compensação de qualquer maneira, e meu objetivo era apenas não deixar um centavo para ela, e isso foi bem sucedido. Ganhar um caso contra uma mulher não é fácil nos tribunais hoje em dia, mas se você for genuíno, e cauteloso, e além disso, se contratar um bom advogado, então é possível. Estou planejando visitar minha filha e passar tempo com ela longe deste lugar. Espero superar isso em breve. Desta vez, não vou repetir o erro que cometi com Eleanor. Deixei minha solidão ofuscar meu raciocínio, mas agora estou planejando várias maneiras de me distrair. E casamento está fora do meu radar para sempre. Farei uma atualização se algo se desenvolver. Caso contrário, este será o fim. Obrigado por se envolver no meu post, e por favor não tome uma decisão apenas porque você está solitário e desesperado para ter alguém ao seu lado. Atualização 2 Ei pessoal. Andei dando uma olhada nesta página ultimamente, então pensei em atualizá-la porque, bem, por que não? No meu último post, mencionei meu divórcio com Eleanor. Aparentemente, ela estava cansada de me pedir dinheiro sempre que precisava de algo, e ficou irritada quando eu disse não, então ela pensou em uma opção melhor, divorciar-se de mim e levar meio milhão de dólares de um fundo fiduciário. Engraçado. Sim. A piada foi dela que não ganhou um centavo. Acho que esqueci de mencionar alguns detalhes sobre o namorado dela na última atualização. Então aqui está. Durante o processo de divórcio, descobri que o namorado com quem ela estava se divertindo era o verdadeiro pai do filho dela. Ele abandonou quando ela estava grávida, mas quando ela começou a exibir seu novo estilo de vida profundo nas redes sociais, ele voltou correndo para ela, e ela o aceitou porque ele era o pai do filho dela. Essa foi a razão pela qual ele rondava minha casa se divertindo com ela. Aparentemente, eu era o outro cara para ele e ele era o pai da criança dela. Curiosamente, um par de meses depois, quando voltei para casa depois de visitar minha filha em Manhattan, recebi a carta de Eleanor na caixa de correio. A questão é que eu a tinha bloqueado de todos os lugares, então não havia como ela ter entrado em contato comigo pelo meu telefone ou e-mail. Estou supondo que ela teria vindo me visitar, mas eu não estava por perto por dois meses. Por isso, ela apenas deixou as cartas. Bem, era sobre como ela estava arrependida por me machucar e, por razões humanitárias, ela queria que eu cuidasse do filho dela. Ela precisava que eu pagasse as mensalidades escolares para que ele pudesse continuar com sua educação. Não tenho certeza se mencionei isso antes, mas o matriculei em uma escola internacional. Ele costumava estudar em uma escola comunitária antes disso. Conversei com o meu advogado e ele disse, em nota profissional, que se eu quisesse, poderia pagar diretamente a escola pelas mensalidades do filho dela. Mais pessoalmente, ele sugeriu que eu me mantivesse longe daquela mulher. Ele disse que ela poderia tentar me espremer ainda mais por dinheiro sob o pretexto de que o filho dela precisa, e ele estava certo. Não se tratava apenas das mensalidades e da escola internacional, além das mensalidades, havia milhares de outras coisas como excursões, projetos e sabe-se lá mais o que para providenciar. E ela definitivamente usaria esses motivos para extorquir dinheiro de mim, mesmo que não o fizesse diretamente. Ela não conseguiria arcar com esses extras por conta própria. Então, não há sentido em pagar as mensalidades. Eu me senti mal por deixar aquele filho sofrer, mas não há outra solução para isso. Agradeço aos céus por não ter planejado um filho com ela, isso teria sido uma situação desastrosa, mas graças a Deus estou livre disso. Nos últimos dois meses morando com minha filha, eu melhorei muito. Comecei a frequentar a academia regularmente, e também estou planejando muitas viagens solo para ter perspectiva na vida. Obrigado por ouvir minha história, e por favor, leve essa lição para manter sua vulnerabilidade sob controle. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. O autor é uma boa pessoa, elevou o padrão de vida da Eleanor, e ela poderia ter vivido assim por anos. Mas como ela se casou com ele apenas para usar o dinheiro dele, seria difícil manter esse tipo de vida. Mais cedo ou mais tarde, a ganância aparece, e para a sorte dele, ela mostrou sua verdadeira face cedo. Eleanor recebeu exatamente o que merecia. Nada. Só me sinto mal pelo garoto. Não havia como ajudar o menino sem ser vitimado pela ex-mulher. É triste, mas inevitável. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí